Música 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 Então vem os moleque no posto da Europa Então vem os moleque no posto da Europa 3.0, o que eu ganho? 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 4.0, o que eu ganho? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tá até com o cachorro lá dentro. Não, acho que não. Vamos lá. 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 Puta que pariu. E pra você que não sabe, esse é o GTI mais forte do Brasil. Tô preparado pra 2100 cv, tá andando com 1400 de roda, deve dar uns 1650, 1700 cv. Só que a turbina é tão grande que você vê o tempo que demora pra ela encher, velho. O cara sai assinando daqui, ele vai encher a turbina já na curva do bagulho. E o ronco é um absurdo. Tu me achou na curva. Achou que eu ia, achou que eu não ia gravar vocês saindo. Não, o cara sai de forma tá frio. É. Juízo vocês dois. Valeu. Vámonos, voa Vámonos, voa É aqui, a par�. Manu. Ah não, o Elson tá andando com esse original? É, não sei, né? É. Ele tem três, não dá pra saber qual que é. É verdade. Nossa senhora, que coisa linda, velho. Caralho. Olha aí, sabe, velho, amor, algo. Uso? Uso? A CIDADE NOVA Valeu HB20 A CIDADE NOVA 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 Não, hot lap, tá de boa, mais um gel normal na varanda. Ah, é pra apreciar, porra. Ah, não, export. Ah, não, export. Ah, é pra apreciar. Ah, é pra apreciar, porra. Ah, não, você tá me tirando, cara. Ah, é pra apreciar. Ah, é pra apreciar, porra. Ah, é pra apreciar, porra. Ah, é pra apreciar. 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 E eu recebi uma mensagem Gostei e não vi o meu, não falam Projeto eu tô a 2,5, mas se eu tô a 2. Saída de posto? 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 Tchau, tchau.